É por isso que naquele grande dia, muitos dirão, Senhor eu preguei em teu nome, pregador, Senhor eu profetizei em teu nome, profeta, Senhor eu operei maravilhas em teu nome, mas a questão aqui não é o meu nome, é o seu, que não está escrito no livro da vida, porque muitos no afã de valorizar títulos, esquecem da realidade que está por trás do seu nome, precisamos entender que o seu nome, o nosso nome é mais importante do que os números que estão na sua conta, do que o número de carros, de casas, o seu nome para Deus é mais importante do que o número de funcionários ou de CDs vendidos, o seu nome para Deus é mais importante, o seu título revela o seu talento, mas o seu nome revela seu caráter, o talento pode até abrir a porta, mas é a dignidade que mantém a porta aberta, igreja que tem falta de poder, é porque está faltando oração, cantores, pregadores, técnica, a gente aprende, eloquência, a gente aprende agora no chão, é por isso que a técnica tomou o lugar, pregação sem o chão, não é pregação, é invenção, louvor sem o chão, não é adoração, é invenção, se você não ora, o diabo vai te derrubar mesmo, se você não ora, você vai desviar mesmo, se você não ora, você vai para o inferno mesmo, mas pastor, eu estou fraco, um crente fraco de joelho é mais forte do que mil demônios de pé, aquilo que você planta de joelho, você vai colher na tribuna, a mensagem que te custa pouco, vai ter pouco valor para quem te ouve, grita muito e não comunica nada, muita palha, pouco trigo, muita serpente, pouco pão, vamos ler a bíblia, vamos pregar a bíblia, vamos viver a bíblia, não entende de política, mas quer criticar, nunca fez um curso básico de teologia, quer criticar pregador, leu apenas umas frases de Calvino, já quer criticar a Assembleia de Deus, nunca leu nada de Armínio, já quer se tornar um debatedor, querido, aí alguns deles escrevem assim, se sua mensagem não tiver base em John Knox, em Calvino, e começou a citar muita gente e disse, sua mensagem não presta, querido, cada um deles tiveram seu tempo e fizeram sua história no tempo deles, passado, passado é referência, não é direção, direção não é qualquer um desses homens, pois eles passaram, direção para nós é o Cristo, que foi o mesmo ontem, hoje será eternamente, ele continuou na história, o selo de Judá, Tamar removeu, o selo de Amã, Esté removeu, o selo de Dário, os soldados removeram, o selo da porta do túmulo, o anjo removeu, o selo do livro, Jesus removeu, mas o selo do Espírito Santo na igreja, não há ninguém que possa levantar, ninguém arranca o selo de Deus na igreja, tem gente dizendo que a igreja no Brasil está acabada, é mentira, ela está selada, ela está selada, ela está selada, o Espírito Santo não desiste, a igreja no Brasil está acabada, 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 a igreja no Brasil está acabada,